Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui pra trazer uma segunda parte do vídeo que eu trouxe ontem pra vocês Se você não viu o vídeo de ontem, então assiste lá, dá uma olhada Acabei fazendo três partidas, galera Muita gente até viu que eu tava com um troféu a menos E aí eu decidi dividir a gameplay que eu acho que ia ficar mais da hora Então hoje eu vou trazer duas gameplays pra vocês verem o que aconteceu Mas pelo título vocês já imaginam Então é isso aí, não deixa de curtir o vídeo, seguir nas redes sociais É nóis, tamo junto galera, valeu Tá, vambora Vamos lá, mais uma aqui, só pra zoar mais um pouquinho Agora é contra o nível 9, galera Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Eu acho que eu já vou começar no modo hard Puta que pariu Tá, vamos defender aqui com guarda Eu queria espelhar o meu coletor, mano, mas não deu Então o que a gente vai fazer, mano? A gente vai espelhar aquele... Aquele spark no modo hardcore Spark no modo hardcore, galera Vamos ver o que ele vai fazer pra defender aqui, mano Eu quero ver vocês nos comentários o que vocês fariam pra defender o spark aqui no modo hardcore Vamos colocar aqui Ai, fui burro, puta que pariu Ai, mano, devia ter jogado o spark antes Puta jumento Ah, mano, foda-se, agora eu já fiz a cagada Burro demais Nossa, não, galera Não, 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 mal, mal Muito mal minha, velho Puta que merda Nossa Nossa, mano Não, galera, na moral, na moral Nossa, cara Não acredito que eu dei uma dessa Eu fui muito burro Tá, pelo menos ele não sabe que a gente tem dois Que a gente vai de dois sparks Então vamos ficar de boa Vamos ficar de boa Provavelmente ele vai fazer a mesma coisa Ah, tá, tem que defender aqui Vai, vamos defender aqui Vai, 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 vai Vai, vai, moleque Puts, guarda nível 1 Tá hardcore ruim Jogou bola de fogo Beleza Agora a gente vai fazer o que? Vamos jogar o spark aqui desse lado Agora eu vou fazer essa bosta certo, mano Vamos jogar o double spark aqui Vai, vai mais um pouquinho Vai Isso, isso 1, 2, 3 E, amigão É agora a hora da verdade E aí, o que você vai fazer? Boa sorte Good luck Começou muito mal Parece que você se ferrou, amigão Beleza, show de bola Vai mais um, vai mais um Boa, moleque Vamos jogar mais um coletor aqui Show de bola Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui Vamos fazer a mesma coisa, galera Vamos tentar ir Pro double spark de novo Vai ser foda, mano Vamos ver se a gente consegue ir no double spark de novo Aquela Beleza Levou ali Sem problema Ah, mano Caralho Eu sou muito burro, mano Cara Eu sou muito burro Na moral, galera Ai, ai Como eu sou burro Eu sou muito burro Eu sou muito burro Ah, mano Mereço até perder depois dessa Caraca Não acredito que eu dei uma dessa Ah, mano Eu perdi Nem vi Ah Ai, mano Não acredito que eu cheguei duas vezes a parada errada do mesmo jeito, mano Caramba Vamos mais uma aqui, mano Não, essa não valeu porque eu fui muito burro, velho Eu esqueço, mano Eu esqueço Eu penso que eu vou jogar duas vezes o spark seguido Porra, muito burro Já vamos começar hardcore, galera Vamos começar hardcore igual a gente começou da última vez A gente começou hardcore naquela última vez, lá Vamos hardcorezão também Os caras não esperam você jogar double spark em well played Mas, pô, acabei de jogar a primeira jogada que eu fiz Como é que você tá jogando well played, velho Os caras não esperam você jogar dois sparks um de cada lado Os caras sempre esperam o spark tudo junto, ó E agora, amigão? Joga seu dragão infernal aí, vamos ver o que ele faz Hum, boa Boa, moleque Mas dei dano, dei dano Boa, moleque Dei dano, fi O problema é como que eu vou defender essa desgraça agora Eu não tenho nada no meu deck pra defender essa desgraça, fi Ai, papito Lasco-se Aqui, ó, já sei Vou defender com esse daqui Ah, maldito Já era Galera Puta que merda Nossa, mano Esse deck aqui não tem nada pra defender dragão infernal, velho Fudeu muito Nossa, perdi Já é Gludou na minha torre ainda, mano Sorte Cara, eu esqueci, mano Esse meu deck não tem... Nossa, velho Ah, vamos no hardcore ali mesmo Foda-se, vai, vambora Vambora, sem medo Vai, 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 vai Regaça Regaça, fi Regaça Vai, 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 vai Hum, não pegou na torre Filha da mãe Tá, beleza Bom É, galera Já era Vamos tomar três coroas Ele vai jogar o dragão infernal aqui, ó Nessa parte aqui, ó Com quase toda... Ah, sabia, mano Era meio óbvio que ele ia jogar Não Ah, mano Grudou de novo Já era Ainda joguei antes Ah, já era Obrigado Falou Ganha logo aí Cara, esse dragão infernal Você deixar grudar na torre, velho É... GG Fudeu Nossa, mano